A pós-graduação em Turismo Cultural e Criativo visa responder às exigências de um turista que quer conhecer o passado, as memórias do passado e as culturas do presente, do cotidiano. Estas exigências deste turista prendem-se sobretudo à autenticidade e ao interculturalismo. O turista quando vê um monumento, um museu, quando come, quer perceber os hábitos alimentares, quer perceber o calendário festivo, mas ele não quer apenas ver, ele quer interpretar. Este curso procura desenvolver uma série de competências que são oferecidas por um leque de matérias relacionadas com estudos da cultura, com as ciências do património, com museologia, com as narrativas, sejam elas literárias ou cinematográficas, com a cultura visual e a interpretação da cultura visual e com as humanidades digitais. Aquilo que nós pretendemos é dar aos nossos estudantes um conjunto de ferramentas atualizadas, incluindo as ferramentas digitais, no âmbito da mediação e da comunicação do património e da cultura. Proporamos, por isso, novos temas ou uma abordagem nova a temas antigos e, sobretudo, novas estratégias, tais como o storytelling, o jogo interativo, a realidade virtual, que nos oferecem hoje uma nova maneira de ver e uma metodologia para a interpretação do património. É aquilo que nos diferencia, enquanto curso de pós-graduação nesta área do turismo cultural e criativo, é precisamente esta criação, este buscar de novas metodologias atualizadas, de novos conceitos e trazê-los para uma realidade que é, cada vez mais, uma realidade contemporânea.